As modificações feitas na proposta original da reforma da Previdência atendem a reivindicações dos parlamentares e da sociedade e são resultado também de acordo com o governo. Houve uma coisa importante, uma simbiose entre o pensamento médio do governo, o pensamento médio dos parlamentares da base e o pensamento médio da sociedade, que nos chegou através das reivindicações das senhoras e dos senhores parlamentares. A nova proposta de reforma da Previdência diminui a idade mínima para a aposentadoria das mulheres. No texto original, homens e mulheres poderiam se aposentar aos 65 anos de idade. Agora, elas poderão pedir o benefício aos 62 anos. Para os homens, a idade mínima continua sendo 65 anos. O tempo mínimo de contribuição para pedir aposentadoria continua sendo 25 anos. Mas teve mudança no tempo exigido para que o cidadão possa receber a aposentadoria integral, respeitado o teto do INSS. Na proposta original, o cidadão só poderia se aposentar com 100% do benefício se tivesse contribuído por 49 anos. Com as mudanças, a pessoa pode se aposentar com 100% da média salarial ao final de 40 anos de contribuição. Por exemplo, o cidadão que começa a contribuir aos 25 anos de idade, após 40 anos de contribuição, terá 65 anos e vai poder se aposentar com 100% do benefício. Mudanças também na regra de transição. Antes, a proposta limitava o acesso ao pedágio para mulheres com mais de 45 anos e homens com mais de 50. Com a nova proposta, todos os que já estão no mercado de trabalho poderão participar da regra de transição, pagando o pedágio de 30% sobre o tempo que falta para se aposentar. Por exemplo, uma mulher que começou a contribuir com 20 anos de idade e hoje tem 35 anos, já contribuiu 15 anos. E pela regra atual, precisaria trabalhar mais 15 anos para pedir aposentadoria. Com a nova previdência, essa mulher terá de trabalhar 30% a mais sobre o tempo que falta, ou seja, mais 4 anos e 5 meses, podendo pedir aposentadoria aos 54 anos e 5 meses de idade. A nova proposta prevê aposentadoria especial para trabalhadores rurais, professores e policiais. No caso dos trabalhadores rurais, eles vão poder pedir o benefício aos 60 anos de idade com 20 anos de contribuição. Já os policiais e professores poderão pedir aposentadoria aos 60 anos de idade com pelo menos 25 anos de contribuição. As mudanças propostas no projeto original da reforma da previdência vão resultar numa economia de R$ 630 bilhões aos cofres públicos. O relatório da reforma da previdência, que deverá ser lido nesta quarta-feira na Comissão Especial da Câmara, também garante o acúmulo de pensões até o limite de dois salários mínimos ou a opção pelo benefício de maior valor. Já o benefício de prestação continuada, pago a pessoas com deficiência e idosos que não possuem nenhuma fonte de renda, continua vinculado ao salário mínimo e, no caso dos idosos, será pago para quem tem mais de 68 anos de idade. Todas as modificações que foram feitas foram no sentido de atender aos mais carentes. Todas. Não tem nenhuma que tenha sido para atender a quem ganha mais de dois, de três salários mínimos. Porque a previdência social é justamente para atender aos mais pobres, é para dar uma condição de vida àquele que não tem na sua velhice condição de subsistência. Obrigado.